Oi, eu sou o Jaca, eu sou a Mai, esse é o canal Tô de Folga e hoje a gente tá gravando ao vivo no nosso primeiro encontro. É isso mesmo, e tem quadro culinário aqui, hein gente, vamos fazer um rango aqui ao vivo pra vocês. É, mas dessa vez quem vai fazer não é a gente, a gente trouxe dois convidados aqui que a gente já tem umas parcerias aí de tempo. Pra eles que vão fazer o rango ao vivo aqui, temos até plateia, gente. Temos plateia, é muito chique, muito chique, muito chique. A gente convida, quem a gente convida? JP e AK da Lugatrip, vamos! Quem veio gravar com a gente hoje, hein? Veio pra frente das câmeras. O que a gente vai preparar? Porque eu tô curiosa. Meu, hoje vamos realizar um sonho aqui no camping. Vamos preparar um risoto de alho poró com brócolis gratinado. Olha isso, olha isso! E é comida vegetariana, hein gente, então o camping é pra todo mundo. Então bora lá, né? Não, mas pera, essa roupa, acho que não, né? Vamos trocar? Então vamos lá, um, dois, três e... Voltamos, sem o integrante aqui, não é mesmo? Porque alguém tem que gravar. Jaquinha está atrás das câmeras, dá um oi, Jaquinha. Tô por aqui, tô por aqui. Tá por aí, então tá bom. Esse evento, gente, a gente tá amando o que tá acontecendo, mas a gente tá com fome, né, JP? Nossa, eu tô morrendo de fome. Como que a gente começa, como que é? É fácil essa receita? Muito fácil, muito simples. Mais ou menos quanto tempo? Ah, uma meia horinha no máximo. Bom, então vamos começar esse corte aqui, começa pela cebola, é isso? Muito bem, agora a preparação é dar uma picada na cebola, pegar o alho que já tá preparadinho pra nós, já deixamos aqui também o brócolis, o alho poró. Eu vou refogar tudo aqui na panela, junto com o arroz arbóreo, que é próprio pra fazer risoto. E a gente começa a ser refogado e vai jogando água até temperar tudo. Fechou. Miga, levanta aqui, eu tô caindo. Obrigada, ó, eu caí de novo. Nessa receita eu vou usar uma panelinha aqui pequena. Vocês tem lá pra alugar também? Tem pra alugar na Lugatriz. Tudo que a gente vai usar aqui tem pra alugar? Tem. Panelinha super compacta, bacana, cabe na mochila, na mala. Tudo próprio pra camp, né? Tudo próprio pra camp. Então tem fogãozinho, panela, pratinho, garfinho, tudo. Isso, muito bem. Fechou, então você já sabe, né? Se precisar, já sabe a gente encontrar. Então a água que já tá fervendo aqui, a gente vai usar um pouquinho de caldo de galinha pra dar um tempero. E essa água, assim que estiver fervendo, eu vou jogando ela dentro do risoto pra ajudar o cozimento. Tá bom? Então eu vou colocando aqui. A cebola já tá cortada? A cebola já tá cortada, eu tô colocando aqui um pouquinho de azeite pra dar uma fritada nessa cebola, uma refogada em tudo. Então eu vou colocar a cebola aqui, vai dar uma fritadinha, ó que beleza. Ó. Óia. Um pouquinho de alho. Óia. Nossa, esse cheirinho de alho e cebola é a melhor combinação do universo, né? Agora já vou jogar um pouquinho do arroz. Pode ser qualquer arroz, pegar o arroz lá na tua casa. É, não dá. Aí agora começa a refogar tudo. Vocês estão com calor, gente? Nossa, eu tô morrendo de calor, morrendo de sede. Quando a gente chama os amigos pra casa, a gente sempre parece que é uma cervejinha, né? Não ia ser diferente no campo, né? A gente não dá nada pra gente beber ainda. Calma, calma que o problema não é esse. É isso. Olha, que beleza. Tem que fazer sempre tem que ser assim, ó? Eu faço assim, mas na verdade, ó, também já tá cozinhando. Tá cozinhando. A hora que tiver meio que acabando a água, você joga mais água fervendo. E tem que ser fervente. É o melhor solução, mas você pode fazer já, encher, ferver bastante a água e jogar tudo fervido aqui. Aí deixa uns 20 minutinhos, ela vai abaixando, você vai mexendo. Tá. E os ingredientes, aí tá pronto no final. Entendeu? E vai cozinhando. Então dá pra fazer com uma panela só, hein? Com uma boca só, sem desculpas. Sem desculpas. Ou você também pode deixar um pouco de água fervida, assim, já de cantinho, né? Isso. E vai adicionando aí conforme for. Exatamente. Aqui já tá fervendo. Olha que beleza. Já tá fervendo, cozinhando bem o arroz. Agora é bom a gente dar uma picada no brócolis. Mas e aí? Como que a gente vai fazer? Vai precisar de uma terceira boa? Ah, essa água vai pra lá agora. E sempre mexendo? Minha mãe falava que mexer o arroz fica papo. Mas ele é, mas esse que pode ser risoto. Tem todo um rolê, entendi. Mas assim, e se eu quiser fazer tipo esse risoto, mas sem usar brócolis, sem usar água? Posso colocar qualquer coisa aí? Dá pra fazer também. Dá pra jogar queijo, dá pra jogar bacon. Dá pra jogar bacon, é isso que eu queria ouvir. Dá pra jogar linguiça, dá pra jogar o que tiver na mesa ali, você pode picar e jogar aqui no meio aqui, ó. Olha, então, é bom que aquele tipo assim, o que você tem no seu armarinho lá do camping? O que você tem na sua caixinha lá? Junta tudo. Bota aí, come, é tipo isso? É tipo isso. É, o essencial é desse arroz especial. Tá. E fazendo essa mescla aqui, colocando água aos poucos. Agora, você vai, o recheio, o sabor. Essas coisas aí, fechou. Nossa, mas por que que tá no mínimo aqui? É, o importante de deixar no mínimo o fogo, é porque o fogo do fogarelo é um pouco mais alto do que o fogão convencional. Então, deixa um pouquinho no mínimo ele, pra não evaporar água tão rápido e não dar tempo do cozimento do fogão. Cara, já queimei tanta comida nesse fogãozinho. Eles são fortes, né? Eles são muito rápidos, por isso que eles duram o final de semana inteiro. É. Isso, inclusive, é uma dica que a gente ouve muito lá no canal. Uma dica não, uma questão. Quanto que dura esse gás, né? Todo mundo pergunta. Né, amor? É uma das coisas que... Não é? Que mais pergunta. A gente, particularmente, um desses duram o final de semana tranquilamente. Mas a gente sempre leva o segundo por precaução, né? É bom. É bom dar uma garantida. Porque não dá pra ficar sem gás na hora de fazer o rango. Pessoal, quando aluga com a gente, eles perguntam também. Normalmente a gente fala, ó, leva dois. Pra garantir. Se sobrar um, você não usar, devolve, tá tudo certo. Se você usar, você paga depois. Isso é bom. Isso é bom. Então, na base da parceria, da companhia, né? Agora, você não vai me cozinhar um feijão no camping, né? Que aí, meu filho, não há gásinho aqui que vai dar conta. A panela de pressão lá. É, botar a panela de pressão aqui ainda vai dar muito certo, né? Então... Vai jogar. Porque a água tava secando já, então peguei mais água... Ou, desculpa, peguei mais água que a gente tava fervendo, joguei aqui dentro. Agora eu vou deixar dar o cozimento final do risoto. Ah, agora já foi toda a água. Vamos jogar já o alho poró aqui dentro pra ele começar a cozinhar. Tá. Então, primeiro vai jogar o alho poró dentro do risoto. Dentro do negócio aqui que tá acontecendo. Exatamente. Tá. E começar já a cozinhar. Mas, viu, a gente não fala sobre quantidades? É o que Deus mandar. É o seu coração sentir. Eu sou um cara que eu gosto de... É, eu também. Tá tudo bem. É, tá tudo bem. Eu vou ali, vou jogando e tá tudo certo. Ó, achou que ficou bonito? Preencheu. Preencheu, preencheu. É a quantidade de sal. Mostra essa dica. Preencheu. É, preencheu. Então vai dar uma mexida pra soltar o alho poró, porque ele é toda uma rodelinha. Então, você mexe aqui que ele vai soltando e vai preenchendo o risoto. Gente, ó, só pra lembrar todos os ingredientes desse negócio aqui que tá acontecendo, estão aqui na descrição. Se você tá achando confuso, olha aí na descrição, porque a gente não sabe como vai sair isso aqui, né? Vai ser. Vai ficar bom. É, vai ficar bom. Primeira vez que a gente recebe convidado, tá? Vamos ver como vai sair esse negócio aqui. Depois de colocar todos os ingredientes, vou colocar um pouquinho de sal já no finalzinho do cozimento. Eu vou jogar uma pitada de sal. Tá ruim. Tá bom, gente, tá bom. Gente, nesse vídeo, tá com fome? Vocês estão com fome? Isso é importante. Na hora da comida, o importante é a fome. Porque aí, ó, vai estar tudo... Tudo fica gostoso. Tudo vai estar uma delícia, né? Agora pronto, o risoto já tá quase chegando no seu final. Ok. Pra acompanhar o risoto, o que a gente tem? O quê? Brócolis. Brócolis. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Eu não sou assim, muito chegada, hein, brócolis. Os seguidores vegetarianos vão gostar. É, não, mas eu quero experimentar, né? Isso, exatamente. Mas além de experimentar, você vai fazer o brócolis. Ih, ruim. Vai fazer esse brócolis. Aí deu ruim. Então pra fazer o brócolis, vai pegar aqui a panelinha bonitinha, vai pôr aqui em cima, positivo, vai pegar um pouquinho do azeite que tá aqui, vai jogar aqui dentro e vai dar uma gratinada. Só isso? Acho que eu sou capaz. E o alho, não? O alho é bom. O alho é bom. Cadê a minha outra colher de parque? Eu uso essa colherzinha aqui, que ela é ótima. Ela é boa? Ela é maravilhosa. Essa colher aqui, por acaso, vocês também têm isso aí pra alugar. Entendeu, né? Já tá grudando tudo, já tá bem? Já joga o bloco. Meu Deus. Vai mais. Espera. Isso, pessoal. E aí? Foi. Ele fica mais clarinho ou ele fica mais escuro? Ele fica médio. Ele fica médio. Ele muito claro e muito escuro. É uma boa informação. Isso, deixa aí. Você vai deixando ele aí gratinando. Com o alhinho pegando um pouquinho o sabor. Deixa aí sentir. Deixa aí sentir. Sentiu um negocinho. Deixa aí sentir. Deu aquela quebrada. Ok. E agora deixa ele aí reservado. Reserve? Reserve. Tá bem. Eu vou dizer que eu tô sendo surpreendida, porque realmente eu não como brócolis, eu não gosto de brócolis. É sério, celular de brócolis? Não, é real. Você não falou. Porque eu quero experimentar. Porque eu tô aqui disposta a experimentar o negócio. É lógico. E esse cheiro não tá enjoativo. Tô falando sério. Eu não tô mentindo. Eu também não sou mentirado. Meu pai tá aqui, pai. Tudo no meu coração. Gente, calma. Ela odeia brócolis. Pai, tem que falar ali pra câmera. Ó, meu pai, gente. Pode falar pra eles. Ela odeia brócolis. É real. Eu odeio brócolis. Você usa temperos? Uso temperos. Tem temperos. Tem até jorginim, menino. Olha o meu chique. Caldo de legumes do seguidor que tá aqui. Ajudou a gente? Tem. Tem, sim. Elisa, vem aqui que a gente vai te agradecer. Vem aqui. Por favor. Se eu fosse a Elisa, ela tá acendendo muitas coisas. A Elisa o quê? Salvou a gente em vários ingredientes que a gente não tinha? Feliz, né, gente? Feliz. Muito bem. Fora que ela nos alimentou o dia que a gente chegou, que a gente tava sem comida. Lindona. Obrigada, viu? Muito bem. Agora, eu acho, chegou a hora transferada. Do queijo? Do queijo. A hora que todo mundo queria. A hora de jogar o queijo. É essa hora que a gente faz amizade, entendeu? É na hora que o queijo puxa que nós viramos amigas. É, é nessa hora aí. É nessa hora aí. Que gostoso. Colocando uns pedacinhos de mussarela, também cedido pela nossa colaboradora especial, Elisa. Se não fosse ela... Não, se não fosse ela, esse risoto que a gente tá há duas semanas falando dele... Só teria água. Arroz. Ó, tá rolando aqui, hein? Vocês não tão vendo, mas tá rolando um negócio aqui. Olha que beleza. Tá quase. Agora tá quase. Ó, ó. E vou contar uma coisa. O quê? Eu acho que tá pronto. É nada. Eu acho que tá pronto. É, mas e essa água aí? Não, esse é o papo. Esse é o papo. Esse é o papo do risoto. Gente, eu acho que se você for fazer risoto, eu ia deixar esse arroz queijo no dia inteiro até ele secar. Eu acho que eu queria isso. Esse é o papo do risoto, porque a gente jogou a mussarela. Tá, ok. E o outro queijo, qual que é o quê? Parmesão. 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 Ele ficou assim. Tá pronto ali. E é só isso? O risoto tá bom. Acabou? Hora de comer. Hora de comer. É mesmo? Nossa, tá pronto. Não, eu achei até que foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. E o cheiro tá bom? O cheiro tá bom. O cheiro, agora sim. Então o quê? Tão um pouco aqui apreensiva, não vou negar. Tão um pouco apreensiva. Mas vamos montar esses pratos, então? Vamos. Então vamos montar aí. Faça as ondas, por favor. Vou colocar aqui. Ó o queijo. Ó a cremosidade. A cremosidade. Ó a porçãozinha. E a gente vai o quê? Vai passar esse pratinho aqui pra galera que tá assistindo pra ver se ficou bom mesmo. Hein, JP? Não sou eu quem falar que tá bom. Ó o brócolis. Pra mim você pode colocar só um, tá querido? Não, você vai colocar dois. Todo mundo vai comer igual, Marcos. Vou colocar mais um pouquinho de queijo aqui, ó. Ó o poró pra dar aqui. Gente, alho e poró, eu acho uma coisa tão masterchef. Eu vou começar a provar esse negócio aqui e eu vou passar os outros pratos pra... Que a gente tem o quê? A gente tem uma batéia. Eu não tô cantando isso, Brasil. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos passar pra fazer? Então vamos lá. Primeiro do risoto, hein. Menina, o negócio ficou bom de verdade. É real. Não tô zoando, eu juro. Ficou bom. Olha. Pode pegar mais um risoto aqui? Bota aqui, ó. Bom esse negócio aqui? Agora eu come o bloco. O brócolis, o brócolis. Tem que comer o brócolis. Um pedacinho, mãe. Tá, um pedacinho. Não, dá uma mordida. Morde com gosto, mulher. Eu vou comer inteiro? Morde, morde. Eu vou pegar um... Tentação, viu? Mas ó, eu vou dizer que eu esperava com mais gosto de brócolis. Tem pouco. Tem mesmo. Eu tava esperando uma coisa bem, bem complicada pra mim. Mas, mano, o risoto tá incrível. O brócolis aqui no meio, pra mim, eu nem senti direito. É só dar uma pitadinha. É, e a proteína, né? Meu, tá uma delícia. Gostaria de agradecer vocês pela participação. Sério, muito legal. Meu, eles são muito zica. A gente gosta... Não, abracida, 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 abracida. É uma honra ter vocês aqui no nosso encontro. Ter aqui no nosso Acampal Food. E eles também, muita gente que tá aqui, ó. Pegou equipamentos com eles pro nosso primeiro encontro. Pra poder participar aqui com a gente. Então, é uma satisfação. Muito obrigada. Espero que a nossa parceria aí venha daqui pra sempre. Foi demais. Nossa, a gente preparou esse ano aqui com todo o amor, todo o carinho pra todo mundo que tá aqui. Espero que vocês gostem. E, meu, fica a dica que Camp não é só macarrão. Não é, gente. Não é só fazer uma comida bacana, uma comida gostosa. Nossa, dá pra passar de boas. Gente, muito obrigada. Eu acho que vale um brinde. Vale um brinde. A nossa parceria, o nosso almoço e tudo mais. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo. A galera que está aqui pessoalmente. Vamos passar o pratinho agora. Pra ver se eles gostaram, né? Porque eles vão dar o aval. Exatamente. Agora é o júri. O júri popular. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like nesse vídeo? Faz favor, hein? Olha o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô aqui, ó, rachando nesse sol. Então, por favor, dá esse likezinho. Fortalece o canal. Né, amor? Quer dar um tchau? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Só faltou falar igual o... Como é gratina? Serve pra família. Gratina e serve pra família. Eu sou o Jacã. O Jacã. Gratina e serve pra família. Joga um tom perro. Ó o farrinho. Gratina e joga pra família. Serve pra família.